RKA4JL – Bem-vindo à Khan Academy! Neste vídeo, nós vamos falar sobre vantagem mecânica. E você usa muito mais do que você pensa. Todo o seu corpo, seus braços e articulações usam esse tipo de vantagem mecânica. Então, vamos desenhar aqui o que seria isso. Vamos colocar aqui uma espécie de gangorra. Na realidade, é uma alavanca. E vamos colocar um peso aqui de 10 newtons. Você tem um peso de 10 newtons e você quer levantar esse peso de 10 newtons. Como é que você pode colocar uma força menor para levantar um peso maior? Porque aqui você tem o peso de 10 newtons e isso não vai mudar. É a força gravitacional que está agindo sobre esse bloco. Só que eu quero levantar ele, de certa forma, Eu exagerei aqui um pouco a figura, mas eu quero botar uma força menor. Eu disponho de uma força menor. Então, qual é o segredo? Qual é a mágica? Porque a energia não pode ser criada nem destruída. E, neste caso aqui, se a força for na direção do deslocamento, você tem que o trabalho é força vezes deslocamento. Ou seja, o trabalho, a variação da energia potencial gravitacional realizada neste lado, vai ter que ser a mesma desse lado de cá. Então, vamos colocar na próxima situação onde essa força fez esse deslocamento aqui. Então, a força fez o deslocamento e o bloco agora está nessa posição. Vamos desenhar o bloco agora em amarelo. Os 10 N está nessa posição e ele aumentou essa distância. Vamos chamar essa distância do peso que eu quero levantar. E essa distância daqui, vamos chamar essa distância da distância que a força foi aplicada. Como a gente não pode criar energia do nada, nem a gente pode realizar um trabalho com uma força menor e levantar um peso maior do que a força que eu vou aplicar pelo mesmo deslocamento, nós estamos vendo que os deslocamentos não são iguais. Como é que a gente pode provar isso? Aqui é o ângulo θ, aqui é o ângulo θ. Vamos dar valores aqui, vamos supor que esse comprimento seja de 2 para 1. Pode ser 2 m para 1 m, 2 km para 1 km. Então, você vai ter o seguinte, a tangente de θ vista por esse lado de cá vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. E desse lado de cá, você tem que esse θ é igual a θ, ângulos alternos internos. Nós temos a distância deslocada pelo peso sobre 1 e essas coisas são iguais. Então, df sobre 2 é igual a dp, dp sobre 1 é dp. Então, a distância da força é 2 vezes dp, ou seja, eu posso colocar metade da força. Vamos ver se foi metade da força. Primeiro que os trabalhos são iguais. Então, força vezes o deslocamento da força vai ter que ser igual ao peso vezes o deslocamento do peso, concorda? Então, no lugar do deslocamento da força, eu posso colocar 2 vezes o deslocamento do peso. Então, força vezes 2 vezes o deslocamento do peso é igual ao peso vezes o deslocamento do peso. O deslocamento do peso eu posso simplificar com o deslocamento do peso e eu vou ter que a força vai ser igual ao peso sobre 2. Então, eu apliquei uma força duas vezes menor para levantar um peso duas vezes maior, mas o segredo é que o deslocamento realizado pela força foi duas vezes o deslocamento realizado pelo peso. E você pode ver que, como nós temos aqui um ângulo reto e aqui temos um ângulo reto e temos esses dois ângulos iguais, esses dois triângulos são semelhantes. Então, se nós temos que esse comprimento está na relação de 2 para 1, esse deslocamento também está na relação de 2 para 1. Então, esse deslocamento também está na relação de 2 para 1. Aqui é só a relação, não é o comprimento em si, é apenas a relação. Ou seja, o quanto a força se deslocou está na relação de 2 para 1 também. Então, o que nós vamos ver na próxima aula? Nós vamos ver momento. E se você quiser que haja equilíbrio, nós temos que o momento tem que ser zero. Por exemplo, você tem aqui o ponto fulcral, ou seja, o ponto de centro, o ponto onde está apresentando o fulcro. você tem uma força, vamos chamar de f₁, e você tem essa distância, vamos chamar de d₁. Você tem outra força, f₂, você vai ter uma distância ao ponto fulcral d₂. Você quer que o momento seja zero. Agora, nós vamos ver na próxima aula que f₁ vezes d₁ é igual a f₂ vezes d₂. Então, aqui você tem o momento sendo igual a zero, ou seja, ela está em equilíbrio. Agora, você poderia simplesmente querer rotacionar isso. Então, vamos colocar aqui um ponto, um ponto pelo qual essa barra giraria, e eu colocaria uma força para fazer com que ele se deslocasse no sentido anti-horário. Então, vê, aqui está no sentido anti-horário. Outra força também para fazer com que essa barra rotacione no sentido anti-horário. Então, aqui, o momento é diferente de zero, e essa barra vai girar aceleradamente. vamos ver no próximo vídeo. Para que haja equilíbrio, o momento tem que ser zero. Então, essa força vezes a distância que ela está do fulcro sendo aplicada, quando for igual a essa força vezes a distância que ela está sendo aplicada do fulcro, aí nós não temos giro nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário. Elas estão em equilíbrio, embora a soma das forças, você sabe que as duas forças estão empurrando para baixo. Só que uma está tentando girar no sentido horário, a outra no sentido anti-horário. E, nesse caso, como no exemplo anterior, você tem uma força maior, só que a distância para o ponto do fulcro é uma distância menor. Então, quando você for multiplicar uma força menor vezes uma distância maior, vai ser igual a uma força maior vezes uma distância menor. E este foi o segredo que a gente utilizou para levantar um peso utilizando uma força menor. A gente usou uma força menor, mas usamos um deslocamento maior. Então, enquanto o peso subiu pouco, nós deslocamos através da força muito. E aí, você tem trabalhos iguais, não houve violação da conservação de energia. Então, é isso, pessoal. Faça o curso da Khan Academy e até o próximo vídeo. Faça o curso da Khan Academy. Eu sou te acompanhar do vídeo. Eu tenho uma fonte maior. Eu tenho um deslocamento maior.